Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você pode ensinar seu filho, sua filha, seus alunos a fazer uma subtração usando o material dourado, tá? Então, dá uma olhadinha nesse material que eu preparei para vocês, vamos lá? Então é o seguinte, subtração material dourado, tá? Então imagine a seguinte situação, 24 menos 6, tá? Eu vou mostrar de duas formas, a primeira, aquela tradicional que nós aprendemos lá por cento anos atrás, tá? Lembra dessa forma aqui, primeira forma, você faz a continha, aquele arme e efetue, lembra disso? Você armou, agora você vai efetuar, 24 menos 6, lembra como é que a gente fazia na época lá? A gente pegava esse 2 e empresta, cara, você não empresta nada, tá? Mas a gente falava assim na época, né? Esse 2, você empresta 1 para o 4, olha lá, veja, desse 2, olha lá, você vai emprestar 1 para o 4, trocando 14 e desse 2, diminui 1, lembra disso? Aí fica, 14 menos 6, 14 menos 6 dá 8, e aquele 1 que você colocou ali em cima, né? Já que você emprestou, aí você baixa, resposta 24 menos 6 igual a 18, né? Só que você nem, sabe, você não está emprestando nada, na verdade é essa, tá? Bom, isso que nós acabamos de fazer é o tal do algoritmo da subtração, tá? Que muita gente aprendeu e continua usando até hoje. Mas você pode mostrar para o teu filho, teu aluno, na segunda forma, usando o tal do material dourado, que é isso aqui, você pode encontrar isso aqui em essas casas que vêm de material escolar, peça lá, material dourado, aí vem uma caixinha com todos esses objetos aqui, tá? E aí você pode mostrar assim, ó, vamos pegar lá, ó, 24, é 24 menos 6, mas 24, poderia escrever assim, ó, 20 mais 4? Tá, o que que é 20 mais 4? Esse 20 aqui, seria ou não seria duas dezenas? É, uma dezena, 10, então 20, duas dezenas? Então você vai pegar o material dourado, vai pegar essa coluna aqui, que tem 10 unidades, ó, veja lá no material dourado que vai piscar, você vai pegar esse ali, ó, tá? Que ele já vem grudadinho, certinho, que são 10 unidades, ali tem uma dezena, tá bom? E obviamente você vai pegar mais uma dezena para completar as duas dezenas, tranquilo? Bom, então esse aqui é o 20, e esse 4? Bom, esse 4 são 4 unidades, que seriam, né, 4 quadradinhos, ó, olha lá no material dourado, que são esses que estão isolados, são as unidades que estão isoladas, tá? Vai pegar 4 delas, tranquilo? Bom, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma dessas duas dezenas que estão aqui, ó, tá vendo uma dessas duas aqui? Vou pegar essa aqui, e veja, você tem 10 unidades juntas ali, mas vamos fazer o seguinte, vamos substituir. Lembra que quando eu fiz a primeira forma, você fala, empresta um? Na verdade você não tá impressionado, você tava substituindo uma dezena, olha lá, por 10 unidades separadas. Você tá substituindo. Aqui você tem 10 unidades juntas, e aqui eu tenho as 10 unidades separadas. Só pra ficar fácil de você manusear, só por causa disso, tá bom? Muito bem, agora eu vou pegar dessas 10 unidades, veja, é 24 menos 6, menos 6 o quê? 6 unidades. Então, dessas 10 unidades que aqui estão, eu vou, olha lá, ó, subtrair 6 unidades. Subtrair significa tirar 6 unidades. Então ele vai piscar aqui, ó, ó lá, estou tirando, estou subtraindo 6 unidades. Se você subtrair dessas 10 unidades, 6, olha lá o que vai sobrar. Sobrando 4 unidades. Ora, isso foi o que sobrou. Porém, se você notar bem, essas 4 unidades que estão aqui em cima, eu não mexi. Então, sobraram essas 4 unidades da subtração, mais essas 4 unidades que lá já estavam, olha lá, piscando, certo? Então, olha lá, mais 4. E ainda, mais essa dezena que sobrou, que é essa daqui que está piscando, ó, que eu não mexi. Concorda comigo? Então, olha lá, mais 10. O que sobrou? 4 mais 4, 8. 8 mais 10, tcharam! 18 que deu a mesma resposta, só que aqui você utilizou o material dourado. Uma coisa mais concreta, que a criança, ela consegue mexer, ela consegue enxergar concretamente o que ela está fazendo. Que, na verdade, é essa continha que você fez aqui. Quando você fala 2 empresta 1, na verdade, você está pegando de duas dezenas, está substituindo uma dezena por 10 unidades. Como se já tinha 4 unidades ali, 10 com 4 unidades dão 14. Compreendeu? Só isso. Tá bom? Bom, espero que esse exemplo bobinho, mas usando o material dourado, possa facilitar o ensino dos seus filhos, dos seus alunos, né? Utilizando uma coisa mais concreta. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!